Anápolis tem passado por um êxodo empresarial notável nos últimos anos. Recentemente, a multinacional alemã DHL Supply Chain e a farmacêutica Rocher não só fecharam as unidades no município, como também se mudaram para a Aparecida de Goiânia. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo vou explicar os motivos pelos quais a cidade na região metropolitana da capital vem roubando investimentos do município vizinho. Para entender melhor a situação, o vice-presidente de saúde da DHL, Marcos Serqueira, me contou que a localização, a disponibilidade diária e o programa de incentivo da cidade são fatores que influenciaram a mudança das empresas para a Aparecida. Além disso, o executivo ainda acrescentou que a Aparecida vem se tornando cada vez mais atraente para grandes negócios. Para o professor de Comércio Exterior e Logística Internacional do Instituto Federal de Goiás, Luciano Nunes da Silva, a cidade possui uma série de fatores importantes para o estabelecimento de grandes empresas, o que a torna tão propícia ou até melhor que Anápolis para expansão empresarial. Segundo ele, a proximidade de Goiânia, de Brasília e a disponibilidade de rodovias agrega valor aos dois municípios. No entanto, Luciano explica que, enquanto Anápolis teria mais potencial por conta do Porto Seco e a Ferrovia Norte-Sul, interligado com o norte do país, falta investimento em comparação com a Aparecida. Diante disso, o professor destaca que Anápolis deve investir em infraestrutura para atrair mais empresas, como na integração dos modais logísticos e melhora na disponibilidade de energia. Por fim, Luciano destacou que, como resultado do cenário atual, a Aparecida de Goiânia deve se consolidar como o segundo polo econômico do Estado já nos próximos anos. Para mais vídeos e conteúdos como este, entre em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Até a próxima!